Ainda falando desses prazos aí, escola, os partidos têm até o dia 15, portanto, para registrar suas candidaturas junto à Justiça Eleitoral. O calendário eleitoral define a data como limite para os partidos, federações e coligações solicitarem os chamados registros de candidatos aos cargos que vão estar em disputa em outubro. As legendas devem aproveitar o prazo para entregar as autorizações dos filiados para a inclusão dos nomes dos postulantes e a prova de filiação partidária. Mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras estão aptos a votar nos pleitos que vão definir quem vai ocupar as cadeiras de presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um dia depois da data limite, no dia 16 de agosto, como a gente antecipou há pouco, começam as propagandas eleitorais. Também é a partir deste dia que os ministérios públicos eleitorais começam a analisar todos os registros a fim de avaliar a regularidade das candidaturas. Cabe ao Ministério Público, por exemplo, observar se as candidaturas atendem às regras e caso encontre algum problema, como a presença de ineligibilidade ou ausência de condição para ser eleito, o órgão pode contestar o pedido de candidatura junto à Justiça. Essa contestação é chamada de impugnação ao registro de candidatura. Também conforme o calendário eleitoral, dia 12 de setembro é o prazo final para que todos os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos decorrentes do processo tenham sido devidamente processados, analisados e julgados pelos tribunais eleitorais competentes. Pouco mais de 7.400 pedidos já tinham sido formalizados junto ao TSA em todo o país até a tarde de hoje, viu? Desse total, 7 foram para oficializar a candidatura a presidente da República e 7 para o cargo de vice-presidente. Além disso, também foram feitas 47 solicitações de concorrentes a governador, 48 para a disputa ao Senado, pouco mais de 2.800 pedidos de deputados federais e 4.100 de deputados estaduais. Esse momento é importante porque ele é burocrático, né? O calendário aí da burocracia, mas ele formaliza o candidato. E por que ele é importante? Porque o candidato formalizado, ele pode ser questionado. E aqui no Paraná nós temos uma situação bem específica que é a candidatura de Sérgio Moro, porque vários partidos já anunciaram que vão pedir a impugnação dela, né? Pelo menos o PT e o PP já se manifestaram publicamente que irão fazer isso. Então nós vamos aguardar para ver o que a justiça vai definir, né? O jurídico da campanha do Moro está muito confiante que não vai ter problema nenhum, que a questão está superada em relação à filiação partidária, mas não é o que entendem outros partidos aí. Por exemplo, o PP diz que a candidatura dele seria inválida porque ele não tem registro partidário, já que foi feito lá em São Paulo e o de São Paulo foi invalidado. O PT tem uma lógica parecida lá na argumentação jurídica. Então vai ser importante porque até agora ninguém oficializou isso, Escola, porque não existe o candidato. A partir do momento que existir o candidato, aí sim você pode questionar a candidatura dele. A informação que eu tenho é que eles vão registrar a candidatura só no dia 15, só no último dia, no prazo fatal. Então até o dia 15 a gente não vai saber ainda como é que vai fechar tal data. Mas vamos acompanhar, é claro, e trazendo as informações de tudo que acontecer em torno disso. Agora 4 e 11. Escola, tem o pessoal já participando da live aí, né? Tem o pessoal participando aqui na nossa live, inclusive se você quiser ficar por dentro de tudo sobre o processo eleitoral, o voto na rique.com.br é nosso site exclusivo das eleições, viu? E aqui na nossa live já tem o William Hamilton falando com a gente, o César Antunes de Lima, o Renato Bosa, olha só, já estou com fama de reclamão. Ele disse aqui, para o Escola não reclamar já dei meu like. Então faça igual o Renato Bosa que é fundamental você assistir a nossa live e dar seu like, assistir a nossa live e deixar seu joinha ali também. Porém, o pessoal está falando aqui que deixou de assistir o debate do Paraná por conta dos candidatos e por conta das ideias. Tem também o Micael FS dizendo o seguinte, Escola, eu perdi a fé no voto, viu? Tenho certeza que o nosso voto só tem valor para presidente, prefeito e governador. Os demais votos pertencem a partidos e partidos não seguem a sua ideologia. Opinião do nosso ouvinte, Mark. É, mas não é verdade. O voto pertence ao eleitor. É que os partidos conseguem ali, claro, com a questão do quociente eleitoral, pegar um voto que é para um e acabar ajudando o outro. Tem essas deformações, é verdade. Mas se as pessoas não votarem naquele partido, aquele partido não consegue ter o poder. Então, nós estamos em uma democracia, muita gente fala em anular voto, em votar branco, cada um faz o que quiser. Mas não esqueça, quem não vota dá o outro, o poder de escolher sozinho quem nos governará. Então, não quer votar? É uma opção sua. Mas é importante ter isso em mente na hora de tomar esta decisão. Tem também o Carroça dizendo que os senadores do Paraná não representam o povo do Paraná. E o Álvaro dizendo, o despreparo de alguns candidatos me preocupou, viu? Não existe qualquer qualificação. Parece que os caciques escolhem um sujeito em seu meio e aí utilizam para fazer lobby, do famoso toma lá, dá cá. E o Roque Castanha está aqui, dando biscoito, pedindo café. Roque, espera. Espera que a coisa vai acontecer aqui no nosso RN Opinião, hein? Na verdade, o que aconteceu no debate também, que tem esses partidos nanicos, aí tem duas coisas. Tem partidos ali que aproveitam o momento eleitoral para tentar falar o que defende, né? Ali, vários partidos menores de esquerda usam o horário eleitoral na TV, no rádio, usam os debates, usam o momento da campanha eleitoral para poder levar aquelas pautas lá, algumas absurdas que eles defendem. Já outros candidatos têm outros interesses também, né? Tem os nanicos ali que saem candidatos por algum motivo que a gente não entende direito, né? É mais amigo daquele candidato, sai amigo para fazer tabelinha para bater. Tem de tudo ali, tem de tudo ali. Mas a verdade é que esse monte de partido só atrapalha a democracia. As grandes democracias do planeta, elas são ali dois, três partidos no máximo, né? Você pega aí Estados Unidos, tem dois grandes partidos. Você pega ali Alemanha, Inglaterra, são poucos partidos que eles acabam englobando. Quer dizer que todas as pessoas estão ali representadas? Sim, né? Claro que esses partidos são fragmentados, escola. Tem gente que defende o comunismo nos Estados Unidos. E eles estão dentro ali de um pedacinho do Partido Democrata, vamos dizer assim. Eles estão lá dentro. Mas o partido acaba sendo um instrumento de fato, escola, orgânico, e acaba abarcando essas pessoas, né? É isso que é importante ter em mente. Então, é bem importante que a gente comece a fazer esse debate do número exorbitante de partidos no país. Agora, 4 e 15. Não, eu só ia te fazer uma pergunta, porque ontem vieram fazer uma pegadinha comigo, inclusive comentando e falando do debate também no Twitter. E aí vieram assim, escola, você toda vez que fala no jornal, inclusive eu e você, a gente fala do UP. UP, 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 que partido é esse? Unidade Popular é um partido de extrema esquerda, fundado em 2014. Nossos ouvintes falando que a gente nunca traduziu o que era o UP. Então, é esse partido, 2014, eles se defendem, ou pelo menos se definem como um partido político brasileiro de extrema esquerda, que é o Unidade Popular pelo Socialismo. É isso, ninguém reclama, né? O pessoal fala, por exemplo, extrema direita, que nem existe no Brasil, mas fica falando e tal. Agora, ninguém fala da extrema esquerda, que é isso aí. Esse pessoal aí defende revolução. É o pessoal que tá falando que não tem que ter polícia militar. É esse pessoal aí que é direito dos movimentos sociais de invadir as coisas. Isso é extremo. Isso sim é extremo. Mas aí o pessoal fecha o olho, né? Porque daí a esquerda pode. 4 e 16, o Eric...